Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar agora a semana 31. Atividade 1. Hora da história! Era uma vez uma cidade muito pequenininha. Nessa cidade só existia uma loja onde vendiam árvores de Natal. Aí o dono da loja teve uma ideia. Fez um concurso para crianças. A criança que decorar a árvore de Natal mais bonita ganha o concurso. Que legal! Que massa! Continuando nossa história, na loja existia todo tipo de árvore de Natal. Árvores grandes, árvores pequenas, árvores gordas, árvores magras. E as crianças, então, tinham que escolher suas árvores de Natal. Quando todas as crianças da cidade ficaram sabendo do concurso das árvores, as árvores começaram a ficar emocionadas. Pois é! Essa aqui falou... Escolha-me! Escolha-me! Eu sou a mais alta, a mais bonita! Escolha-me! Escolha-me! Pois eu sou a mais magra, a mais elegante! E essa aqui falou com uma voz bem grossa. Escolha-me! Escolha-me! Porque eu sou mais forte, aguento mais presentes! Então lá no fundo da loja existia uma árvore, um pinheirinho de Natal. Sozinho! Ninguém queria levá-lo. E ele ficava falando assim... Escolha-me! Escolha-me! Eu sou um pinheirinho de Natal! Então, cada criança foi para casa decorar a sua árvore. E só o pinheirinho ficou sozinho. As crianças terminaram suas árvores de Natal e ficaram esperando o resultado do concurso. Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! A minha tem um boneco de neto! E o pinheirinho! Tadinho do pinheirinho! Ele ficou sozinho! Ninguém merece passar o Natal sozinho! Vamos passar o Natal com o pinheirinho! Vamos levar o pinheirinho para casa! Vamos compartilhar nossos enfeites para enfeitar o pinheirinho! Ai, que boa ideia! O que é mais importante para vocês no Natal? Para mim, é estar junto com toda a minha família. Para mim, é comemorar o nascimento do nosso Senhor. Para mim, é ter amor no coração de cada um. Feliz Natal, pinheirinho! Espera aí! Quem ganhou o concurso? O pinheirinho! Porque foi feito por todos nós! Responda no seu caderno! O que é mais importante para você no Natal? Você sabia? O pinheiro é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, mesmo durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. Por esse motivo, é utilizada nas árvores de Natal, para simbolizar a vida. Vamos realizar agora as atividades da página 49 do material de apoio. Complete cada palavra com NH. Leia e escreva no espaço abaixo. Então, primeiro, vocês vão completar com NH. Bem aqui. Tem dois quadradinhos para vocês colocarem a letrinha N, depois a letrinha H. Tá bom? Vocês vão tentar ler a palavrinha e copiar ela embaixo. Escolha três palavras e forme frases. Três dessas palavras aqui. Atividade dois. A magia do Natal traz consigo muitas cores, músicas, solidariedade e até um odor, com um cheirinho bem característico. O cheiro do pinheiro de Natal natural. Observe a imagem abaixo. Escolha cinco dos objetos que estão enfeitando o pinheiro e escreva no seu caderno. Leia e marque um X na palavra que não completa corretamente cada frase. Vamos lá. Nós temos aqui três frases. Aquela menina sorri porque se sente... Vamos lá. Feliz ou perdiz? Nesta sala há muita... Capuz ou luz? A última frase. O rapaz estava coçando o... Raiz ou nariz? Encontre as palavras da atividade no caça-palavras. Então, primeiro, vocês encontraram qual palavra completa cada frase, certo? Vocês marcaram um X na que não completa. Então, a palavrinha que completa, vocês vão encontrar elas aqui nesse caça-palavras. Depois, vão escrever nessas linhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto